Eu geralmente chamo os heróis do primeiro bom dia lá na igreja, como é que chega cedo, horário de verão, nosso culto começa 11 horas, então sempre costumo dizer que é o culto do pessoal que levanta tarde, não tem preocupação, então 9 horas, vocês que estão aqui, hoje o horário de verão é 8 horas, hoje ainda é, primeira semana é mais difícil. Bom dia, Deus abençoe, é uma alegria, um privilégio poder sempre partilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu vou pedir alguém só para virar o retorno aqui para mim, senão eu fico meio perdido. Um dos objetivos que eu vi hoje, eu sei que o Reverendo Rossi, obrigado irmão, melhorou muito, eu sei que o Reverendo Rossi está viajando e eu até falei, Rossi, quase que eu não vou, porque eu quero ir no dia que você esteja lá para a gente conversar, mas depois, não, vamos, então ficou, eu sei que tem alguém que veio e certamente atendendo um aviso. Um dos motivos era apresentar alguns livros, eu lancei alguns livros, nem tem, hoje eu procurei, Davi está tentando achar-me na da gráfica lá, para ver o primeiro livro, eu lancei vários livros ao longo da minha vida, mas nos últimos anos eu tenho me dedicado muito ao estudo da pessoa de Jesus. Os primeiros três séculos da igreja foram dedicados ao estudo da Cristologia. Nós vivemos uma época muito eclesiológica, uma época onde as pessoas estudam muito igreja, sistemas eclesiais, nós somos assim, nós somos assados, nós não fomos nem assados, nós somos ainda a cruz. Então existe muita diversidade hoje, muito debate, muita defesa naquilo que nós chamamos de eclesiologia. É importante lembrar que a eclesiologia é resultado da Idade Média, resultado daquele momento em que Gregório transforma a igreja no grande centro. Mas a igreja dos três primeiros séculos era uma igreja cristológica, bastante cristológica, profundamente cristológica. E um dos detalhes que eu tenho observado ao longo do pastorado, estou completando, passando os 30 anos de pastorado já, é que devido a nossa vivência eclesiástica, muitas vezes nós não temos na igreja pessoas com 10, 15, 20, 30 anos, o desconhecimento bíblico da nossa geração é muito alto, por muitos motivos. Um deles é por falta de leitura da Bíblia, o outro é por falta de estudo da Bíblia. Eu costumo brincar, às vezes lá na igreja eu brinco, quantos filhos teve Abraão? 80% das pessoas respondem que Abraão teve dois filhos, dois filhos. E por quê? Eu sempre costumo dizer, é Bíblia ouvida de pastor, Bíblia ouvida de sermão. Se eu começar a dizer que Abraão teve oito filhos, a maioria já fica chocada. Nunca ouvi falar. Porque geralmente é dois, é Ismael e Isaac. Mas alguém sabe o nome dos oito filhos de Abraão aqui? Ganha um livro quem souber. O nome dos oito filhos. Isso. Ah, não ganhou o livro. O livro é para ganhar, eu sei. Mas quantos eram? O mais velho, quem era o mais velho? Abraão teve oito filhos. O primeiro filho de Há se chamava Ismael. O segundo de Shara se chamava Isaac. E os seis de Quiatura? Como era o nome dos seis de Quiatura? Oito filhos. O último filho de Abraão era uma mulher, não era homem. Chamava sua. Era uma filha. Mas o grande detalhe, esse é um dos aspectos. Eu estou só brincando, eu brinco só para brincar, só para despertar a tua curiosidade, para você voltar para casa e ler a Bíblia. Esse é o objetivo do processo nessa manhã. Mas eu sempre digo o seguinte, eu me dediquei, ao longo do processo, eu também comecei a descobrir que, mesmo como pastor, eu não tinha uma maneira de apresentar Jesus para as pessoas. Eu não sabia apresentar. como muitas pessoas, apesar de 20, 30, 40 anos, 50 anos de igreja, se você pedir as pessoas para apresentarem Jesus para alguém, fala de Jesus para mim. As pessoas não sabem. Não sabem onde começam e não sabem onde termina. Quando termina. Por isso há uma carência muito grande da evangelização. Por isso que as pessoas, muitas vezes, são muito carentes em alguns termos. Eu quase decidi pregar sobre Abraão, mas eu vou manter firme o objetivo. Depois o livro, algum dia, vocês vão poder adquirir. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. O texto é o texto usado em toda a base da ecleologia. Mateus 16, a partir do versículo de número 13. Pode ficar com a Bíblia aberta. De preferência, Bíblia de papel. Eu sempre costumo dizer ela na igreja. De preferência, Bíblia de papel. Porque a Bíblia digital tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. Você não pode riscar, você não... Entendeu? Tem que mexer. Eu trouxe essa pequena hoje, mas geralmente eu uso uma bem grande. É mais fácil de você ler, olhar. Graças a Deus o tempo vai passando e você vai precisando de óculos, vai ficando cada vez mais. Mas é uma coisa que nós precisamos. Mateus 16. O livro de Mateus foi escrito para judeus. Foi escrito para judeus. Nós sabemos que a grande dificuldade entre o cristianismo e o judaísmo é uma só. Que é o entendimento que nós temos a respeito de Cristo e o entendimento que o judeu tem a respeito do Messias. Nós somos concordantes no Velho Testamento e discordantes naquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Existe concordância do Gênesis a Malaquias e discordância naquilo que nós chamamos de Cristologia. E para eles é a doutrina do Messias. Ora, o judeu, ele entende que o Messias ainda não veio. Ainda não veio. A grande diferença é que eles esperam o Messias vencedor. E Jesus se apresentou ao mundo no primeiro momento como Messias sofredor. Para você entender isso, você tem que se debruçar um pouco com calma sobre o livro do profeta Isaías. O Messias sofredor de Isaías é o Messias sofredor dos Evangelhos. E o Messias sofredor de Isaías tem algumas similaridades, muitas similaridades com o Messias vencedor de Isaías. Consequentemente, quando Jesus veio, a grande dúvida e a dúvida do primeiro século, do segundo e terceiro século sobre Jesus é quem era Jesus. Era definir Jesus. Era definir a Cristologia. Porque definida a Cristologia, está definida a doutrina da salvação. Consequentemente, a eclesiologia é consequência. Sempre houve uma maneira mediante a qual as pessoas se ajustam. As pessoas se integram. As pessoas se reúnem. Mas o problema é o ponto central da fé. É o ponto central no qual as pessoas se entendem e as pessoas passam a viver mediante aquele princípio. Os judeus tinham grande dificuldade. Ora, Mateus era judeu por formação. Conviveu ali e estava ali perto. Aliás, o nome dele possivelmente era Levi. Nós o conhecemos mais como Mateus e possivelmente eles o conheciam muito mais como Levi naqueles dias. Então ele escreve para a comunidade, ou para pessoas, ou para leitores. Assim como Marcos escreveu para leitor romano com o objetivo de ser prático, sucinto, rápido. Lucas para o intelectual pagão, o homem inteligente que estudou, que leu, que fez algumas referências, mas que não tinha visão do evangelho, Mateus escreveu para o judeu. Com o objetivo de que esse judeu pudesse entender a cristologia de forma a entender o Messias, o Cristo que veio, e não o Cristo que viria. Consequentemente, basicamente, só Mateus tem esse texto do capítulo de número 13. Marcos 8, você vai ver alguma coisa. Lucas também você vê, mas você vai ver a confissão, a chamada confissão de Pedro. É interessante como a igreja, a eclesiologia, as pessoas usaram esse texto para formar a igreja, para a formação da igreja. A igreja católica fez isso de forma muito bem quando estabeleceu que a igreja é a detentora do poder de estabelecer relacionamento entre os céus e a terra. Mas o texto é mais amplo, Mateus capítulo de número 16. Tá bom? Bom dia. Deu para acordar? Deu. Agora vamos ficar de pé, quero continuar de ficar de pé. Isso, bom dia para quem já ouviu o primeiro bom dia. Agora já é o segundo bom dia. Eu costumo dizer que lá na igreja, o pessoal começa a acordar depois do terceiro bom dia. Levanta, olha, tá bom? Vamos ler juntos. O Zinho do Jesus para os lados de Cesareia, Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, que diz o povo ser o filho do homem? E ele respondeu. Uns dizem João Batista, outros Elias, outros ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne nem foi sangue quem te revelou, mas o Pai que está no céu. 16,3. Alguém tem aí? Se você tiver o mesmo texto que o meu, vamos ler juntos? Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o Pai que está no céu. Jesus abençoa tua palavra, nesta manhã, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Eu quero começar essa mensagem com uma informação. O conhecimento correto sobre quem é Jesus traz felicidade. Traz felicidade. A palavra que Jesus usa é bem-aventurado, feliz. A palavra bem-aventurado, no Novo Testamento, tem muito a ver com a palavra bem-aventurado ou abençoado, abençoado, no Velho Testamento. Bem-aventurado é gordo, rico, feliz, sortudo. Hoje ninguém diz que alguém é uma pessoa sortuda, feliz, porque conhece Jesus. As pessoas usam essa expressão em relação a outros aspectos. Não é isso? Não é verdade? Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem foi sangue que te revelou mais o Cristo. Mas o que eu quero chamar a atenção para os irmãos é que desde aqueles primeiros momentos da história da Cristologia até hoje, as pessoas possuem dúvidas sobre a pessoa de Jesus. Existem dúvidas. Amigo passado eu conversava com o senhor na porta da igreja e disse, pastor, eu acredito em Deus, eu tenho muitas facilidades, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em acreditar que Jesus Cristo ressuscitou de verdade. Na quarta-feira a gente tem um curso discipulado, uma mulher disse, olha, eu fiquei impressionada ao conversar com uma amiga minha, que conversa há muitos anos, e ela não sabia que Jesus virá. Ela acha que aquilo era só uma questão de coração, só uma questão de mente, uma questão de interior. A Cristologia foi motivo de debate durante três séculos. Durante séculos, a igreja debateu Mateus, capítulo de número 16. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Tá bom. Que existem dificuldades, isso nós sabemos ao longo da história. Quando Jesus chega e pergunta para os discípulos, ele pergunta para o primeiro ouvinte, ouvinte primário. Estava lá em Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, que dizem o povo ser o filho do homem, e alguns disseram, ah, esse homem é João Batista. Ideias espiritualistas de reencarnação, ideias de que algum dos mortos havia ressuscitado, a ideia de que alguém estava ali presente. Ora, essas ideias permanecem. Outros disseram, é Elias. Elias. Outros ainda disseram, é Jeremias. E outros ainda disseram, é algum dos profetas. A confusão cristológica na cabeça das pessoas é gigante. É gigante. Talvez ela permaneça hoje também na mentalidade das pessoas. Talvez quando você está falando de Jesus, falar de Jesus é algo comum. Você está falando de Jesus, mas a pessoa está pensando que é o... Então, você está falando de um João Batista. Às vezes você está falando de Jesus para as pessoas, e alguém está pensando que você está falando de um outro Jeremias, de um profeta, de alguém, de alguém que veio, de alguém que estava aí, ou que está aí, por causa das carências de definições. As carências didáticas, de estudos, de definições sobre quem é Jesus para todos nós. foi pensando nisso, quando eu cheguei no lago, estava começando a igreja, desde o começo, eu tentei definir o que seria a igreja presideriana Bethesda no lago. Foi um ponto de inflexão para mim. Um dos privilégios que você tem quando você começa uma igreja do zero, é que você pode evitar muitos defeitos e muitos erros, mas você também pode trazer muitos erros e muitos defeitos. Nessa época eu estava estudando, eu tinha preparado o projeto, eu tinha rabisquei o projeto, comecei a rabiscar o projeto em 98, na verdade a igreja começou em 2003, comecei a rabiscar o projeto cinco anos antes, mas nos Estados Unidos, no último ano, foi que eu defini que eu vinha para Brasília. O primeiro campo era São Paulo, Rio, depois Brasília, Brasília era a última opção, e eu comecei a definir. Nessa época eu estava pregando numa igreja no interior do Alabama, uma igreja presideriana, a primeira igreja presideriana de Kenden, no Alabama, igreja americana. E nessas viagens, idas e vindas, eu rodava mais ou menos aí umas 180, 200 milhas, que dá mais ou menos uns 300 quilômetros, eu comecei a definir que tipo de igreja nós temos carência hoje. Onde é que está a nossa carência eclesiástica? Onde é que está a nossa carência como igreja estabelecida? E uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi que nós seríamos uma igreja cristológica, onde nós haveríamos de gastar muito tempo, muitos dias, muitos meses, muitos anos, talvez parte da nossa boa existência, estudando sobre a pessoa de Jesus Cristo, focando na pessoa de Jesus Cristo. Ora, nós temos diversos tipos de formações eclesiológicas nos nossos dias, super eclesiásticas, onde a eclesiologia é muito forte. Temos igrejas com ênfases as mais diversas, ênfases no seu maneira, no seu proceder, na prosperidade, ênfase no milagre, ênfase nisso, uma série de questões. E às vezes há uma carência simples, de que é a apresentação às pessoas daquele que é o cerne, o cerne, da essência do evangelho. As pessoas conhecem sobre a eclesiologia, conhecem sobre a vida, mas têm uma carência de conhecer Jesus. Na igreja eu fiz um sermão e preparei uma pequena biografia de Jesus. E fiz, às vezes, como eu faço com vocês, com a maioria das pessoas. Agora que a gente está tentando romper esse ciclo, desafiando as pessoas a estudarem mais sobre a cristologia. Eu perguntei para algumas pessoas que estavam presentes, às vezes pessoas com anos de igreja, se eu te perguntasse em mim, faz uma apresentação de uma pequena biografia de Jesus. As pessoas não sabem. Claro, nós conhecemos o nascimento, conhecemos alguns aspectos, mas me dá alguns aspectos sobre a cristologia, sobre quem é Jesus, como é que se apresentaria para um amigo. Se um amigo te perguntar, fala de Jesus para mim, o que é que você vai dizer, quem é que você vai dizer? Então, geralmente, o discurso fica muito pequeno. E nesse aspecto, eu lancei, eu ensinei isso para Bethesda, boa parte da igreja relembra, e eu relembro muito. Eu quero definir Jesus a partir de alguns princípios baseados nas perguntas e depois encerrar com a conclusão. a primeira informação que você deve ter na sua mente é que ninguém nasceu como Jesus nasceu. Ninguém nasceu como Jesus nasceu. Jesus é Deus. Jesus é Jesus por causa do seu nascimento. Eu escrevi isso uma vez e alguém disse, ah, muita gente nasceu numa manjedoura. É verdade, eu não estou falando do nascimento da manjedoura. Eu estou falando de um nascimento que foi preparado ao que tudo nos dá como informação por mais de 600 anos de história. Jesus é o personagem mais fascinante da história. Nunca houve ninguém na história da humanidade igual a Jesus Cristo. Nunca haverá alguém na história da humanidade superior a Jesus Cristo. Nunca existiu. Nem existirá. Ele é como homem na sua antropologia. Não simplesmente na sua divindade, mas como personagem. Como personagem humano. Como personagem que nasceu. Ele é o personagem mais fascinante da história. Porque ninguém nasceu como Jesus nasceu. Homens nasceram em berço de ouro. Mulheres nasceram em palácios. Filhos de homens ricos nasceram em castelos. Filhos de nobres nasceram cercados por rituais. Ele nasceu simples. O nascimento de Jesus nós sabemos. Ninguém nasceu como Jesus nasceu. É a tônica do livro. Segundo, ninguém ensinou o que Jesus ensinou. É por isso que nós temos que estudar o que Jesus ensinou. Porque Jesus simplesmente não veio para cá para ensinar a medicina, para ensinar a oratória, para ensinar a eclesiologia, para ensinar como se organizam igrejas, para se organizar, para ensinar nem até um certo ponto sobre missões. Ele veio para ensinar como é que o homem se reconcilia com Deus. É através do relacionamento com Cristo, é através de Jesus Cristo que você se relaciona com Deus, que você aprende sobre como... Ninguém ensinou o que Jesus ensinou. Você lê o confucionismo, você pode ler o hinduísmo, você pode ler o budismo, você pode ler o brasileirismo, o nordestinismo, o jacuísmo, mineirismo, o goianismo. Você pode fazer todo tipo de leitura, mas ninguém vai te ensinar a se relacionar melhor com Deus do que Jesus Cristo. É por isso que você tem... Depende dele. O nascimento de Jesus atesta o seu caráter divino. A sua profecia, formado, preparado, preparado para vir ao mundo 600 anos antes de vir. Mas os ensinamentos de Jesus são sublimes. Os ensinamentos de Jesus nos ensinam sobre como o homem deve se relacionar com Deus. Se você deseja se relacionar com o Pai, se você deseja se relacionar melhor com Deus, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que aprender mais sobre Jesus de Nazaré. Ninguém fez os milagres que Jesus fez. Ninguém fez. É claro que as pessoas divulgam, é isso que é ponto de inflexão na eclesiologia. Quando alguém divulga, eu assisto muito programa de televisão, de vez em quando eu assisto, ontem tinha um programa, eu gosto, eu tenho um portendência, na minha vida eclesiástica, eu aprendi a não falar mal de ninguém. Não gosto de falar mal de igreja, não gosto de falar mal de pregador, não gosto de falar mal... O cara está plantando uma maneira lá no meio, eu gosto daquele texto de Jesus. Se não é contra nós, é por nós. Isso é filosofia de vida, é estilo de vida, não importa. Mas tem alguns momentos em que a gente tem que aprender que ninguém fez o que Jesus fez, o milagre de Jesus fez. Eu sei estudar o milagre quando ele acalma o mar, que é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. A procela magna, maior de todas as tempestades. Se você estudar ali, você vai descobrir que, principalmente na linguagem latina, a Bíblia usa a ideia de que Jesus estava no meio, possivelmente, da maior de todas as tempestades. a procela magna. Os maiores momentos. Ninguém fez os milagres que Jesus fez. Ninguém fez os milagres. Ninguém ressuscitou como Jesus ressuscitou. Então, Jesus é único. Jesus é especial. Ninguém nasceu como Jesus nasceu, ninguém ensinou o que Jesus ensinou, ninguém fez os milagres que Jesus fez. Mas tem um outro aspecto. Isso é a ideia básica do livro que eu passei adiante para que as pessoas possam ter isso na mão. ninguém morreu como Jesus morreu. Todo mundo vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. Mas nenhum de nós morreu como Jesus morreu. Aí, um dia, eu estava... Geralmente, às vezes, eu escrevo alguma coisa sobre isso. Sempre tem algum ateu, alguém... Nós estamos vivendo uma época muito de apologia, de apologética, muita época de muito estudo, muito questionamento. Ah, mas milhares de pessoas morreram crucificadas. Centenas, talvez. Centenas de milhares morreram crucificadas. A crucificação, ela acontece desde a Pérsia. desde o Império Persa. 600 anos antes, Jesus já tinha a crucificação. Dizem que os persas inventaram a crucificação e os romanos simplesmente a aperfeiçoaram, transformaram ela no ritual de dor, onde não era objetivo, não era morte, era execrar, etc. Eu escrevi sobre isso no livro As Sete Falas da Cruz, quando Jesus está lá e fala para as pessoas durante aquele período, as chamadas Sete Sentenças da Cruz. o que ele queria dizer com aquilo? O que ele falou sete vezes? Por que não foi oito? Por que não foi nove? Por que não foi seis? Quando ele vai falando com a humanidade ao longo da crucificação. Ninguém morreu como Jesus morreu. Ninguém morreu. Ninguém nasceu como Jesus nasceu. Ninguém ensinou como Jesus ensinou. Ninguém fez os milagres que Jesus fez. Ninguém morreu como Jesus morreu. Jesus morreu de forma serena, didática, Jesus morreu para ensinar como é que o homem deve morrer com a própria vida. O homem deve morrer sem amargura, o homem deve morrer perdoando, o homem deve morrer entregando a alma ao Pai. Nas tuas mãos entrega o meu espírito. Ninguém morreu como Jesus morreu. Por isso que Jesus é o personagem mais fascinante da história. Não tem outro personagem. Você deve ler sobre Jesus. Alguns leem sobre Jesus para tirar lições e proveitos. Alguns leem sobre Jesus para aprender sobre o mundo empresarial. Alguns leem sobre Jesus para aprender a gerenciar pessoas. Muita gente lê sobre Jesus só para caminhar, para trilhar o caminho de sucesso. o homem mais bem-sucedido da terra escreveu o autor. E, consequentemente, você tem uma gama muito grande. Mas a vida de Jesus não para na crucificação. Ninguém ressuscitou como Jesus? Ressuscitou. É um dos pontos fascinantes. Existem muitos livros. Se você fosse pegar essa temática que eu estou desenvolvendo, você vai encontrar dezenas, centenas, talvez milhares de livros escritos sobre esses temas e formas adversas. Ninguém nasceu como Jesus nasceu. Ninguém ensinou o que Jesus ensinou. Sinamente, Jesus estão amplos e espalhados. Ninguém fez os milagres que Jesus fez. Ninguém morreu como Jesus morreu. Ninguém ressuscitou como Jesus ressuscitou. Tinha um senhor que frequentava a igreja? Um repórter bem premiado ao longo da três prêmios récios. É um cara que escreve ainda, escreve muito. E ele frequentou a igreja durante um determinado tempo e eu estava fazendo uma exposição sobre os milagres de Jesus. Até o dia que chegou no dia da ressurreição. E eu sabia, ele já tinha me dito, ele frequentava a igreja há alguns meses, três, quatro meses, e eu sabia que ele era espírita. E domingo, no próximo domingo, era a mensagem sobre ressurreição. Eu falei, eu espero que ele esteja lá, porque se ele estiver, eu vou botar para quebrar, vou acabar com ele, nunca mais, eu vou dar as duas uma, ou ele nunca mais volta na igreja, ou então ele vai entender que ressurreição não é reencarnação. Esse foi o tema da mensagem. Ressurreição não é reencarnação. Reencarnação é um processo mediante o qual um corpo recebe outra alma, outro espírito. E aí vem as divagações de alma e espírito, etc. Mas ressurreição é o processo mediante o qual o homem morre e volta à vida com o mesmo corpo, com a mesma personalidade, com a mesma alma, com o mesmo espírito. E fiz a exposição no dia, devidamente, seguindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e o cabo assumiu. Falei, a previsão estava certa, ele ia ficar ou ia desaparecer. Passado um tempo, seis meses, sete meses depois, um dia a gente está lá na igreja e ele aparece. Ô, Sberto, queria te falar uma coisa. O que foi? Estou frequentando a igreja Previteriana da Barra, no Rio de Janeiro, mudei, tinha mudado de cidade, e estou lá e queria só te agradecer pelo tempo que passei aqui. Ninguém ressuscitou como Jesus ressuscitou. Paulo disse, nós não entendemos a ressurreição, a nossa fé é vã. Nossa fé é sem objetivo, sem motivo. Então, a igreja, a cristologia, as pessoas do primeiro momento, da primeira fala, as pessoas do primeiro instante, das primeiras circunstâncias, as pessoas que estavam ali tinham dúvidas sobre quem era Jesus. Mas nós não podemos ter dúvidas. Nós somos uma geração que tem o privilégio de ter nas mãos a Bíblia, a internet, mensagem, todos os dias. Podemos incorrer no erro de aprender via terceiros. E, consequentemente, cair naquela ideia de pessoas que vivem na era da informação e ainda permanecerem desinformadas sobre o principal ponto da vida, da fé cristã que nos pertine hoje, que é a questão do conhecimento essencial daquele que é o nosso salvador, o nosso senhor e salvador, Jesus Cristo. Mas eu quero terminar dizendo que ninguém derrama o seu espírito sobre a sua igreja como Jesus derrama. É uma breve leitura da vida de Cristo partindo dos evangelhos e terminando com atos. onde você deve ter o entendimento de que ninguém nasceu como Jesus nasceu, ninguém ensinou o que Jesus ensinou, ninguém fez os milagres que Jesus fez, ninguém morreu como Jesus morreu, ninguém ressuscitou como Jesus ressuscitou e ninguém derrama o seu espírito sobre a sua igreja como Jesus derrama. Interessante que ninguém vive isso, você não encontra isso na literatura. Você não encontra isso na literatura onde um determinado personagem ou líder religioso partilhe do seu espírito com a sua congregação, partilhe do seu espírito com a sua eclesia, partilhe do seu espírito com aqueles que o obedecem. Ninguém pode vir habitar dentro de você. Você tem outros espíritos, os mais diversos. Mateus capítulo 16, vamos voltar à exposição final porque o objetivo era trazer para você essa informação. quando nós chegamos em Mateus 16, nós temos um momento em que Jesus está quase que no meio do seu pastorado. Está mais para o fim do que para o começo. Jesus naqueles dias estava andando e se você começar a observar, Lucas segue quase que a mesma linha de Mateus, Lucas até o capítulo 10, 11, Lucas vai fazendo exposições sobre atos praticados por Jesus. Acontecimentos, milagres. Mas a partir de Lucas capítulo 10, Lucas vai começar a fazer uma exposição das ideias, do pensamento. É importante não apenas conhecer o que Cristo fez, mas é importante pensar, refletir, analisar o que Jesus fez. através dos milagres, através dos acontecimentos, nós somos motivados emocionalmente, mas através da exposição do conhecimento, nós somos firmados naqueles princípios de fé que nós passamos a crer e acreditar. Consequentemente, Mateus segue quase que a mesma linha. Mateus já está chegando numa fase onde os milagres vão diminuindo. E agora é o questionamento. Mateus capítulo de número 16, Jesus havia multiplicado os pães, os fariseus estavam começando a levantar questionamentos sobre quem era Jesus e os poderes que ele tinha. Ora, quem é esse? Ele pode até ser um dos profetas, ele pode até ser similar a João Batista, a Elias, ou similar a Jeremias, mas perdoar pecados ele não pode, porque perdoar pecados é uma atribuição divina. E Jesus começa a questionar a mentalidade, a capacidade de raciocínio dos seus discípulos. É hora de vocês também pensarem, é hora de vocês também elaborarem raciocínios, raciocínios inteligentes para que possam mais tarde dizer quem sou eu. Para prepararem o discurso. Porque dizem as pessoas que eu sou. É interessante que o texto termina quando Jesus pergunta a Pedro. Pedro podia ser ignorante, mas ele sabia quem era Jesus. Tem pessoas que são tão intelectuais, tão intelectuais, sabem tudo, sabem tudo sobre tantas coisas, mas não sabem quem é Jesus. Não é feliz. Porque a Bíblia diz que feliz é aquele que sabe quem é quem é Jesus. Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque isso é uma revelação do céu, é um projeto do céu. não foi um processo de cultura, nem um processo de transmissão de conhecimento, mas foi um processo mediante o qual o céu te apresentou, o céu colocou no seu coração sobre quem é Jesus. Eu quero começar a concluir essa mensagem, amados irmãos, voltando para o versículo de número 16, quando Pedro diz tu és o Cristo, o Filho do Deus, do Deus vivo. Para nós, aqui vai começar algo chamado estudo da Cristologia. A Cristologia. quem é Jesus? Quem é Jesus? Durante três séculos a igreja fez esta pergunta. Durante três séculos pregadores perguntavam para as pessoas que ouviam, para as pessoas que assistiam sobre quem é Jesus. Pedro disse tu és o Messias. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Prometido. A palavra Filho coloca uma linhagem que não existia naquele processo, existia na Grécia antiga, mas não existia para o judeu. O Cristo, o ungido de Deus, mas o Filho de Deus, é Filho e é ungido. E se você prestar atenção, você teria que remontar o texto para você entender Mateus capítulo 16, você teria que remontar ao estudo de Salmos capítulo 2. É Salmos capítulo 2 que ele explica, onde Deus eterno explica a função, a missão, a prerrogativa, os poderes, a nomenclatura, a função do que é. Vamos ler lá bem rapidinho, só para a gente dar uma pequena caminhada, Salmos capítulo 2. Quem achou primeiro, diga amém, quem achar por último, não vai ter tempo de dizer amém, mas vai ouvir só a leitura dos outros, tá bom? Salmos capítulo 2. Se você prestar atenção, os primeiros Salmos de Davi, alguns primeiros Salmos de Davi, são chamados de Salmos cristológicos. Cristológicos. E um dos objetivos do Salmo número 2, é mostrar a exaltação do pai ao filho. Por que se enfurecem os povos? por que as nações imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furou os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte, se eu proclamarei o decreto, tu és. Tu és meu filho. Tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as ações por heranças, as extremidades da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei da terra, sede prudente, beijai o filho. Para que ele não fique irritado e não pereçam aqueles que não o beijarem ainda no caminho. Pedro faz uma conexão entre palavra escrita e revelação espiritual. Eu não sei se vocês lembram, eu comecei essa mensagem dizendo que existe um consenso entre o judaísmo e o cristianismo no aspecto de que o judaísmo e o cristianismo são concordantes no Velho Testamento e discordantes em relação ao Novo Testamento. Mas o ponto de discordância é exatamente a revelação messiana. É aquele que se revelou. quando Jesus está perguntando para a multidão, a multidão está respondendo do ponto de vista do Velho Testamento. Do ponto de vista do Velho Testamento. Eles respondem partindo da informação de que aquele que estava ali era similar a algum personagem do Velho Testamento. Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Pedro responde em consonância com a Cristologia. A alma da confissão de Pedro é o Salmo 2. E a essência da confissão de Pedro é que Jesus é o Messias que havia sido prometido por Deus em pessoa. Ele estava diante da maior de todas as promessas feitas pelo Deus Eterno. Eu quero terminar, amados irmãos, essa mensagem de hoje dizendo o seguinte. Eu não vou ficar chateado se depois você não comprar o livro. Mas eu espero que você se dedique ao estudo da pessoa de Jesus. Que você tome suas Bíblias nas mãos, volte para casa. E você se dedique ao estudo da pessoa de Cristo por um aspecto. Porque quando nós estudamos a pessoa de Jesus nós somos felizes. Amém, irmãos? Amém? Amém? Eu costumo dizer se fosse na Assembleia de Deus o povo ficava mais alegre. Mas quando nós somos preterianos a turma tem, lá na igreja tem, mas brinco muito com isso. Que você possa estudar mais sobre Jesus. porque ao estudar sobre Jesus você vai descobrir muita felicidade na sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus te abençoe. Obrigado.